Calorimetria indireta. Você sabe o que serve? Já ouviu falar nesse exame? Já fez alguma vez? Eu vou te mostrar tudo a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Estou na Care Club, hoje com uma pessoa diferente que vai aparecer mais vezes aqui no nosso canal, com um exame que eu nunca tinha feito. O exame de longe eu já acabei de fazer ele agora, vamos de trás para frente, vou explicar tudo como é que funciona e já mostrar os detalhes dele. De longe, o exame mais difícil que eu fiz na minha vida. Doutora Flávia, o que eu acabei de fazer aqui? Vamos mostrar primeiro, por partes, desde o início. Doutora Flávia, se apresente para o pessoal que não te conhece ainda e o que é a calorimetria indireta. Olá, eu sou Flávia, sou médica do esporte, clínica e neutróloga e hoje o Silvio fez o exame mais desafiador da vida dele, porque é um exame de repouso e ele está acostumado com a correria. O exame de calorimetria indireta é um exame que avalia qual é realmente o nosso metabolismo, quanto a gente consome mesmo de caloria ao longo de um dia, em 24 horas, obviamente. Então é um exame relativamente simples, porque a gente faz sentado, como vocês vão ver as filmagens que a gente fez do Silvio. Coloca as imagens aí, vamos lá. Então a gente faz o exame sentado com essa máscara. Olha aí, a máscara... Todo mundo está de máscara hoje em dia, né? Mas essa máscara é a mesma máscara que a gente usa, inclusive, ali no exame do ergo, né? Exatamente, é a mesma máscara que a gente usa no teste de esforço, porque inclusive esse aparelho é o mesmo aparelho que faz o teste de esforço, que é o handmat. Só que, nesse caso especificamente, a calorimetria indireta, ele é feito completamente em repouso, sem contração muscular, para que a gente possa não ter interferência do exercício nessa leitura. Então essa máscara serve para vedar 100% a saída do ar por esse bocal, que aqui, ó, é um sensor que faz a leitura do quanto de ar passa pela respiração do Silvio, quanto de oxigênio o Silvio consome na respiração e quanto de gás carbônico ele exala. Então, tendo essas três medidas, a gente consegue saber qual é o real consumo de caloria, qual é o real consumo de oxigênio, que é o que vai dar exatamente o gasto calórico, e quando a gente tem também o gás carbônico que foi exalado, a gente consegue entender metabolicamente se para aquela caloria o Silvio consumiu mais carboidrato ou mais gordura como fonte de energia. Então a gente consegue montar uma estratégia nutricional muito mais individualizada e muito mais precisa para os objetivos de cada um. Para quem está de home office aí já fazia um ano, dava quase 10 mil passos por dia, e agora eu só saio para treinar e volto para casa. A conta não está fechando, é isso? A conta não está fechando para quase ninguém, né? A gente tinha um gasto energético muito maior, até para atividades corriqueiras do dia a dia, a gente fica muito mais confinado, sofá, cama, cadeira, sofá, cama, cadeira, isso é péssimo para a nossa saúde. Então a gente precisa correr atrás agora, entender como é que está o metabolismo e colocar o corpo para girar de novo. Vamos mostrar então os detalhes do exame e daqui a pouco a gente volta para poder conversar, explicar tudo melhor. E se você quiser fazer o exame, se tem alguma contraindicação, bota as imagens aí, daqui a pouco a gente volta. Silvio em repouso, com o corpo totalmente relaxado, para que a gente tenha uma precisão do consumo de oxigênio, do gasto de energia em repouso. A curva dele já estabilizou, vou mostrar aqui no aparelho. E a gente já consegue ver aqui, ó. A taxa metabólica estimada, o equivalente metabólico, que varia para a gente se o consumo é mais carboidrato ou mais gordura, a ventilação e o consumo de oxigênio, que é o que vai dar para a gente o quanto mesmo de caloria e de energia ele precisa ao longo do dia. Vou explicar para vocês como é que funciona o exame na prática. A gente acopla essa máscara de silicone, que é confortável, para que a gente possa evitar a saída do ar por outros lugares que não o sensor que lê quanto de oxigênio você consumiu e quanto de gás carbônico você está expelindo. Então essa máscara fica o tempo todo do exame, ela não impede a saída do ar, então ela não te deixa desconfortável para respirar, ela não faz resistência alguma. A gente fica 10 minutos estabilizando a medida da leitura e quando a medida está bem estável, a gente segue no exame em repouso, sentadinho, relaxado, por mais de 20 minutos. A curva estando boa, normalmente fica, a gente faz a média dessa leitura e aí a gente consegue calcular com mais precisão o consumo de oxigênio e o quanto de gás carbônico a gente expeliu. O consumo de oxigênio nos dá o metabolismo, o consumo mesmo de energia. E a relação entre o oxigênio consumido e o gás carbônico expelido nos dá o coeficiente respiratório, que é essa proporção de consumo prioritário, se é gordura ou se é carboidrato. Então é um exame relativamente simples, meia hora no total de duração, em que você fica sentado, relaxado, tem que estar em jejum ou de 4 ou de 8 horas, que é a taxa metabólica de repouso, ou a taxa metabólica basal, que é de 8 horas. Não tem esforço, não fica cansado, não fica ofegante. É um exame relativamente bem tranquilo. A medida está super estável, o cílio está bem relaxado, completamente em repouso, então já vi que a gente vai ter um teste bem fidedigno. A gente pode ver aqui, a medida bem estabilizada. Muito bom. Excelente. Pensa num negócio difícil, ficar 30 minutos parado. Só fazendo isso aqui. E ouvindo. É fácil? Ah, é fácil. É mais fácil que correr, hein? Ah, não. Não é, não. De longe, o exame é o mais difícil da minha vida. Vamos ver o resultado já, já. Então, no exame aqui de calorimetria indireta do Silvio, a gente está vendo a taxa metabólica basal, que está aqui em 2.293 calorias, que no caso dele, o que ele esperava era até que viesse impactado, que viesse pior do que um gasto basal que ele sempre teve. Mas, na verdade, não está. Está normal. Isso mostra pra gente que ele não tem nenhuma alteração de metabolismo que alguma doença ou alguma anemia ou alguma carência que efetivamente piore o metabolismo dele. Tá? Agora, isso reflete o gasto basal, não o gasto total do dia. O gasto total do dia, ele é decorrente do que ele faz efetivamente de atividade física, além do que ele gasta em basal, né? O basal é em repouso. E como realmente ele destreinou e estava com uma carga de treino menor, ele estava gastando menos calorias em 24 horas. Mas o basal dele aqui nesse exame veio normal. Então, o fato de estar em casa em home office não atrapalhou o metabolismo basal. Atrapalha o gasto total do dia. Porque o gasto basal, ele é mesmo um gasto em repouso. Só que quando a gente está trabalhando fora de casa, a gente desce elevador, desce escada, anda de bicicleta, anda a pé, sobe escada, muda de reunião, muda de sala. E quando a gente está em casa, a gente se movimenta muito pouco. Então, o fator atividade física que a gente soma ao metabolismo basal está extremamente impactado na pandemia para todo mundo. E além disso, você diminuiu também o fator atividade física, que é o fator do gasto do exercício que você faz. Mas não impactou no resultado da taxa metabólica basal. Aqui embaixo, o que a gente vê também, que é esse RQ, é uma relação, a gente chama de coeficiente respiratório, que é a relação do quanto o seu músculo está consumindo prioritariamente de gordura ou de carboidrato. E o que a gente pode observar aqui? Em repouso, o corpo deveria consumir mais gordura e a gente tem uma preferência pelos carboidratos. Isso provavelmente está acontecendo pelo seu destreinamento do ano passado. O seu músculo, ele está menos condicionado a queimar mais gordura. Isso é extremamente corrigível com o retorno aos treinos. Tem que voltar a treinar, voltar a ganhar volume, voltar a ganhar intensidade. Só correr uma maratona que resolve. Só voltar a fazer maratona que isso aqui está resolvido. Mas é interessante que a gente consegue ver esse destreinamento no laudo também. E aqui embaixo, por fim, a gente tem uma tabela que é individualizada para os dados do Silvio, em que a gente pega o gasto em 24 horas, divide por hora e pela intensidade de cada modalidade esportiva, a gente consegue já dizer em 20 minutos, 30 minutos e 60 minutos daquela atividade, quanto o Silvio gastará de caloria. E isso não é reprodutível para outras pessoas. Isso é extremamente individual para o resultado de exame que a gente conseguiu ler. Cada um tem uma indicação aí. Cada um vai dar uma caloria de acordo com a taxa metabólica basal. Tá? Isso é bem individual, bem interessante para você identificar qual é o treino, quanto você vai gastar de caloria, em que tipo de treino e em quanto tempo. Viram aí? Então, como eu mostrei, um exame super difícil. Tem que ficar parado 30 minutinhos, 10 minutinhos para fazer a estabilização, mais 20 para poder fazer o exame. Como é que funciona? Exatamente. Então, o exame, como é que ele funciona na prática? Não tem contraindicação, porque é um exame de repouso. Então, em qualquer idade, com qualquer condição física, clínica, a pessoa pode fazer. Não é indicado só para atletas. A gente consegue também ter uma precisão muito boa no caso de emagrecimento, ganho de massa muscular, mesmo em quem não é atleta. Nesse tempo em que a pessoa ficar em repouso, esse foi o grande desafio do Silvio, a gente fica 10 minutos estabilizando essa leitura e 20 minutos fazendo a leitura em que a gente vai fazer a média para os cálculos. Então, em 30 minutos, a gente consegue já ter o laudo e explicar para vocês com precisão o que a gente observou ali em termos de gasto energético e consumo de substrato de energia. E aí consegue fazer o cálculo para saber se a conta vai bater lá ou não. Se não consome mais energia do que gasta, vai engordar. Exatamente. Então, tem muita gente que qual é a grande indicação do exame? É quem chega para a gente falando poxa, eu acho que estou fazendo tudo certinho e não estou tendo resultado. Será que o meu metabolismo está lento? Será que eu estou comendo quantidade certa de carboidrato ou de proteína ou de gordura? Estou excluindo carboidrato e não estou emagrecendo? E aí, muitas vezes, a gente encontra o motivo desse não resultado, desse resultado insuficiente, que é um metabolismo muito diferente do que a gente prevê. Quer ver uma outra indicação muito interessante, Silvio? São os casos de overtraining ou o que a gente chama hoje de red ass, que é deficiência energética no esporte. São pessoas que têm medo de comer para mudar, para não ganharem peso, só que começam a ter lesão, lesão, fratura de estresse. Quando a gente faz a calorimetria indireta e a gente consegue efetivamente de uma forma pautável ver a necessidade de caloria, a pessoa, o atleta, geralmente se convence de que precisa comer um pouco mais para performar bem e que isso não vai trazer uma engorda para ele. Então, isso é muito interessante também nesses casos de precisão, de equilíbrio energético, quando você não pode engordar, mas você precisa nutrir melhor esse atleta. ou seja, é um exame que você faz a busca por várias respostas, seja você atleta ou não, que é o meu caso, eu estou em busca de respostas porque vai fazer aí um ano que a gente está em quarentena, enforçado e tudo mais, meu peso aumentou absurdamente e eu estou com muita dificuldade para perder. Vai me ajudar então? Com certeza, por isso que a gente fez o exame, né Silvio? Porque o que você trouxe para mim foi exatamente isso, eu já estou voltando na minha rotina e não estou conseguindo perder peso bem. Falei, opa, então vamos entender se metabolicamente teve alguma modificação, teve alguma alteração que justifique e mesmo que não tenha alteração, para a gente fazer um cálculo mais preciso de quanto você precisa de energia para correr bem, para performar bem na sua vida, mas que te faça ao mesmo tempo emagrecer. Gostou da ideia? Te interessou em fazer o exame? Ó, só vir aqui na Care Club do Rio e marcar e o que precisa fazer antes? Tem que ficar aí parado, não pode correr, como é que funciona? Então, é um exame que a gente precisa sair em jejum, a gente tem todos os dias aqui a agenda aberta na Care Club do Rio de Janeiro, você pode vir com 8 horas de jejum ou mais, que é o jejum noturno, ou com 4 horas de jejum ao longo do dia, só não pode ter feito exercício no dia antes do exame e basicamente isso, é um preparo muito simples, muito tranquilo e um exame que, apesar da dificuldade do Silvio ficar parado, é um exame relativamente fácil de fazer. ou seja, se você quer aquele miguezinho para não treinar, faz o exame, está vindo fazer o exame aqui na Care Club, que é super rápido, demoramos aí, agora nós estamos gravando, demora um pouco mais, mas realmente deu meia hora, eu estou com a tela cremejando, que eu fiquei com o tempo todo o olho fechado, mas não dormir, é muito difícil de ficar parado, porque eu sou muito agitado, quem já me conhece sabe, mas vamos agora em busca das respostas. E aí, ficou interessado no exame, gostou do vídeo? Falei, deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, o amigo que está buscando as soluções, assim como eu, para as perguntas que a gente está precisando aí, um baixa peso, quer de repente buscar uma melhora de performance, também ajuda esse tipo de exame, como vocês viram aí, vários detalhes, um exame super simples, rápido de fazer, não dói nada, só tem que ficar parado, é difícil né, então compartilha com os amigos, com as amigas todas, no grupo do WhatsApp, todo mundo, é um exame que pouca gente conhece, mas aí, mais uma opção, que a gente mostra a vocês aqui, da Care Club, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, diferentes, mostrar várias opções, tanto de exames, quanto de coisas aqui no programa de filmetragem, ao se inscrever no nosso canal, marcar o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe as mídias sociais, quem acompanha no Instagram, viu a semana passada, é que eu mostrei, os stories aqui, durante o exame, como é que estava sendo feito, não perde nem nada, nenhum detalhe, inclusive palma na pergunta também, certo? E até o próximo vídeo, valeu! E aí, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, Obrigado.